Corta pras imagens do confeiteiro. Esse confeiteiro, Silvano, ele é até famoso. Ô Mari, quantos seguidores ele tem na internet? 25 mil, é isso? 25 mil. 40 mil? Ó, ele tem 40 mil seguidores na internet. Aí, ó. Aí é o perfil dele, ó. Aí, ó. Confeiteiro do crime. Você vai ver o que ele aprontava. Na internet ele era famoso, postava vídeo de receita, postava lá fazendo bolo, fazendo coxinha. O quê? Tá com fome? Falei coxinha. Hum, agora. Ó lá ele fazendo bolo. Ele acabou preso depois de roubar um carro e assaltar um posto de gasolina. Mas o que chama atenção é que ele falou pra nossa equipe, lá que ele disse pra nossa repórter, que é muito famoso e que tem um grande número de seguidores no TikTok. A cara de pau do rapaz foi grande. Ele falou, ó, vocês estão me prendendo, mas eu sou famoso, tá? Sou confeiteiro tão famoso quanto o Jacquin. Tão famoso quanto o Berca Milano. Ah, é brincadeira, hein? Conta outro confeiteiro. Você era confeiteiro pra inglês ver, porque no fundo, no fundo, você tava cometendo o crime, hein? Coloca aí. Eu sou muito famoso. Olha meu TikTok, como é que é. A fama que Anderson Rodrigues da Conceição se refere está ligada à confeitaria. Exímio confeiteiro sempre fez questão de apostar nas publicações das redes sociais. Mas a fama de Anderson ganhou um capítulo inusitado. Ele foi preso pela polícia militar depois de roubar um carro e assaltar um posto de combustíveis. Tudo começou quando Anderson e um adolescente de 17 anos renderam um motorista no bairro Jardim de Moeiro na Serra. Ele teve o carro roubado. Já dentro do veículo, eles vieram pra Vitória, dirigiram, chegaram até aqui a esse posto de combustíveis. Simulando que iriam abastecer, eles estacionaram o carro aqui e então desceram do veículo. Renderam dois frentistas que estavam no plantão. Eles foram obrigados a entregar todo o dinheiro do caixa que estava guardado justamente aqui, ó. As imagens do circuito de segurança do posto mostram quando o carro chega e estaciona ao lado das bombas de combustíveis. O primeiro a descer é o confeiteiro, que está de camisa vermelha. O adolescente desce na sequência. A frentista é levada para o caixa. Eles pegam o dinheiro e entram de volta no carro. Antes de fugir, o carona ainda dá um tchauzinho. Depois que os suspeitos saíram do posto, os funcionários chamaram a polícia e passaram as placas dos veículos. A polícia militar foi atrás e acabou fazendo aí uma perseguição. Nesse ponto, desceram do carro correndo. O adolescente de 17 anos se escondeu nessa vegetação. Ele acabou sendo visto pelos militares e então apreendido. Já o confeiteiro, que havia corrido numa direção contrária, ele também acabou sendo capturado pela polícia militar. Questionado o porquê cometeu o crime, veja o que o confeiteiro famoso respondeu. Na verdade, a gente saiu por esporte. A gente não ia fazer isso, não. A gente é trabalhador, não muda. Sou confeiteiro. Só não dá para afirmar se Anderson vai se divertir na cadeia, como fazia nas dancinhas feitas nas redes sociais. A gente não ia fazer isso, não é? 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 A gente não ia fazer isso, não é?